Para não ter resposta, quem escreveu esta manhã a memória do meu amor? E aí, a vizinhança, a notícia corre! Sabe, irmã, pulo de tal, a viúva, você, a moçada maior. O que? Mano, o escredor foi lá. Vai levar o filho a pretos, vai levar todo mundo. A mulher vai perder. Imagina, irmão, aquelas que bota a conversa. Não estou mudando de novo, não. Isso vem bem, gente, você está devolvendo. Murmuração. A lição bíblica, murmuração. Imagina, não fala fora, não fala pra lá e pra cá. A mulher, a mulher, e vai falando, falando. Agora, o profeta, eu falei que você, escritor, as vezes que você encontrar com o profeta, ele vai fazer o quê? Desafiar. Não sai do início, não. Não tem o que, não. Não tem o que, não. Vamos agora. Agora o profeta olha pra ele e fala assim, vai e pede emprestado aos seus... Vizinhos. Vizinho. Que loucura, gente. Como que essa mulher vai pedir emprestado ao vizinho seu que os vizinhos da pica mulher é uma devedora, pastor? É, e a vergonha. É, é forte. Quem vai emprestar alguma coisa pra mulher dessa, gente? Eita, Jesus. Sabe quanto custava um vaso daquele tempo, pastor? Quinze terminais. Um vaso. Se fosse calcular os dias de hoje, era equivalente a aproximadamente um... É, um denário a um dia de trabalho. Então, equivalente quase a três mil reais. Um vaso. Tô falando assim, puro, puro. Agora eu te pergunto. Quem aqui emprestaria três mil reais pra uma mulher que tá devendo, Deus, Deus e o povo? Vamos tentar raciocinar a mente dessa mulher. Quem aqui te for lá e te emprestar, seja sincero, três mil reais pra alguém que você roda assim, Deve todo mundo. Um lembrando, um lembrando, um lembrando, um cartão, um botequinho ali, deve todo mundo. Você tinha coragem emprestar? Deve onde você roda, você tem coragem? É só três mil. Só se Deus der cem. Não, para dizer, é só três mil. Ei, não tem. Você teria coragem, senhor Lirão? Eu não, Lirão tem. Eu, de verdade. E outro, se tivesse também. Como é que você vai me pagar? Quando você vai me pagar, mulher? Olha a batalha, caralho. Só tem dois meninos. Os dois meninos já é do credor. Eu vou emprestar renda. Deixa eu mais. A mulher volta pra casa. Pensativa. Pegar vaso emprestado. Só que o profeta não manda ela ir na cidade vizinha. O profeta não manda ela ir em outro país. O profeta não manda ela ir em outro bairro. O profeta não manda ela ir nos seus desejos. Na terra da humilhação, é que Deus vai trazer dupla a outra só. O profeta não manda ela ir em outro bairro. Porque tem um dia aqui, aleluia, que essa mulher, ela entendeu uma coisa. O que ela entendeu? Ela entendeu o poder de uma palavra profética. Ela não precisou mudar de ambiente para poder Deus abençoar a sua vida. Ela não precisou mudar de território para Deus fazer a vida dela. Ela poderia muito bem no outro, mas seria mais fácil. Ela ir em uma outra cidade que quem conhece ele me emprestar no... Que talvez assim eu me emprestaria. Mas no ambiente... Vamos dizer que você não precisa mudar de bairro. Você não precisa mudar de casa, de mereço. Não precisa mudar de lá porque é muito interessante. É lá que eu vou te honrar. É lá que eu vou te achar dupla a honra da tua vida. É lá que eu vou me apresentar. É lá que eu vou me apresentar. O mal da nossa geração é às vezes perguntar, buscar conselhos e recurso. Aonde não tem conselho para te oferecer. Aleluia, essa mulher, ela não vai atrás de qualquer um. Ela vai atrás de quem ela sabia que tinha intimidade. E que tinha um direcionamento para ela. Escute isso aqui. Quando eu cheguei ali, o pastor dele estava dizendo assim. Se estiver passando por alguma coisa. Vai até o seu pastor. Vai até a sua pastora. É isso que eu morri, né? Então por quê? Porque aqui você vai ter palavra de direcionamento. Porque se você for atrás e que não tem solução. Ele vai dizer para você assim. Larga logo aquele negócio. Larga logo aquela mulher. Larga logo aquele outro. Mas se você vir atrás de profeta, ele vai olhar para você e vai dizer. Eu tenho uma direção certa para você. Desce a mão no ombro de alguém. Diga para ele. Atrás de profeta, você não vai. Aleluia, já está no escuro. Tem direcionamento de Deus. Para que ele me crê. Aleluia, a voz ativa. Que Deus aberta. Oh, glória. Oh, glória. Ela vai olhar para você. Diga, gente. Por que aquela mulher disse que não tem nada? Porque ela é tão fofa. Ela é tão fofa, pastor. Mas tão fofa. Que ela nem notava que tinha. Ela vai. Não despreze aquilo que você se julga pouco. Meu Deus. Os grandes milagres e maiores milagres da Bíblia começaram com pouco. Oh, glória. O que a gente fala aqui? Os grandes e maiores milagres que aconteceram dentro da história da humanidade aconteceram com pouco. Oh, glória. E quando Deus abriu o mato, ele usou um pedacinho de madeira. Quando o sangue feriu, aleluia, já aqueles homens, ele usou uma queixada de jumento. Com dor, aleluia, essa multidão estava quase 8 mil pessoas assentando sobre a praia. E Jesus disse, não de comer. E ninguém tinha nada. Mas chegou um menino com cinco pães e dois peixinhos. A ponto dos discípulos olharam e expressaram e disseram, o que é isso que é tanto? Porque para mim, sim, é pouco. Mas para Jesus, vira para Maria. Não alimenta a mente, não. Deixa eu te dizer. Aquilo que é pouco aos teus olhos é sinal que Deus vai fazer grandes milagres sobre a corrida. Você pode levantar a mão nesta manhã, porque o céu me trouxe aqui para te dizer. É no seu âmbito, no campo, de quem você está dizendo. Que é pouco que Deus vai trazer abundância sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós vemos a palavra que a Bíblia está se tratando de um grito desesperador. Lembra do céu? A Bíblia diz que ele estava dentro do caminho. A ponto daqueles que estavam ao seu lado incomodados com o seu grito e dizerem, você está perturbando. É que ele estava. Porque só sabe, só entende o valor de um grito que está desesperado. É. O teu vizinho que eu falei, não bendita o meu grito. Porque só sabe do meu grito, aquele que conhece a minha dor. Ele que conhece a minha dor. Aleluia! Aleluia! Essa mulher está clamando por quê? Ela sabe daquilo que ela está sentindo. Tem muita gente que vai criticar o seu clamor. Que vai olhar para você e dizer, não precisa disso tudo. Para que isso tudo? Não precisa clamar desse jeito. Não precisa nem estar tanto assim. Porque só entende o clamor que um dia precisou dele. Só entende o valor de um clamor que um dia está desesperado por milagre. E eu vim aqui nesta manhã pregar para alguém que vem aqui desesperado por Deus. Desesperado por milagre. Desesperado pela presença de Deus. Será que tem alguém aqui nesta manhã assim? A mulher não chega. Aleluia, escondem com a tinta. E toda arrumadinha, meu, que ela chega desesperada. Eu imagino que ela chega descabelada, dizendo assim, Ele está clamando e gritando ao mim, não vai entender. Mas ele não entende a toda perda de um marido. Ele não entende a toda perda de um filho que ainda não aconteceu. Só entende o que clamou quem perdeu a mim. Só entende o que clamou quem está vivendo perda. E nesta manhã, meu, Deus me trouxe aqui para te dizer. Eu até entendo. E tem gente, pastor, em Mélio, que eu até entendo. Que tem hora que a gente pede para levantar a mão. E você não consegue levantar a mão. Eu até entendo que tem hora que a gente pede para você da glória. E você não consegue dar glória. Eu te abati demais e critiquei demais. Mas, Senhor, eu sei daquilo que está aí dentro. Eu sei que tem hora que o glória não sai. O aleluia não vem. Eu sei que tem hora. E a gente vem levantar a mão com o sangue de reino. Porque a angústia está tão grande na alma. E a gente não consegue ter força. E a gente só chique e chora, portanto. Mãe, ainda tem que ir para o ensino. Que mesmo quando nós não conseguimos falar. Ele interpreta o nosso jeito. A alma e o Espírito Santo intercede. Porém, por você. Congetiva e indespreendíveis. Ele diz assim. Então, vai. O que ele diz? Vai. Ele está dando uma ordem para quem? Para o mulher. Vai. Vai, ô, Deus, eu. E pede para ti. Vasos em vestados. A todos os seus vizinhos. Deixa eu aplicar isso aqui, gente. Quando o credor bateu na porta da casa daquela mulher. Você é um pequeno milarejo. O credor, ele chegava na casa da pessoa para levar o filho. Para levar alguma coisa. A vizinhança. E saia toda para a porta. É. Vai, cruzeiro. Eu só não vou. Aquele cruzeiro. Esse mesmo. Para uma piadinha na porta da sua casa. Eu não sei. É da gente que você nunca viu. Aparece. É. É isso mesmo. Imagina essa mulher aqui, gente. Os credores chegando, pastor. Porque naquela época, é como se fosse um oficial. Imagina os vizinhos saindo para fora e dizendo. O que é que está acontecendo com aquela mulher? Viva a coisa. Aí, os credores, era como se fosse um judiciário. A mulher, você volta aqui, depois eles foram embora. Só que eles iam embora. Aí, se eles pregavam uma placa no portão da casa da pessoa. Só que eles iam embora. 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 Aí, a mulher entra para dentro de casa. de lágrimas com você, Deus está dizendo fecha a porta, pastor, mas me empresto o vaso, me empresto, mas a ordem é, fica do lado de fora, fecha a porta, que milagres, fecha a porta, que milagre Mateus capítulo 6, entra para o teu quadro, e fecha a porta, porque o Deus que está no secreto, ele te recorda, fecha lá, mas a pergunta de Deus aqui para você, o que você veio trazer, aleluia, o que você veio trazer, olha, se eu faço para ela, a primeira pergunta, o que eu tenho que fazer, primeira pergunta, segunda pergunta, mulher, declara-me, o que você veio em casa, a mulher olha para Eliseu e diz assim, isso aqui mexe comigo gente, ela olha para Eliseu e diz assim, a tua serra, o que é que mudou pastor, do versículo primeiro para o versículo de número 2, ela chega dizendo assim, o meu marido deu, agora ela está olhando para Eliseu e está dizendo, aleluia, 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 ale Nós entendemos que nós temos um dono E se nós temos um dono Nós temos um pai Que é superior a nós A linda a sua mulher está dizendo assim Até ontem que fizer ver Meu marido agora Quem te serve sou eu E se eu sou uma serva Eu sou uma porta fechada A porta está fechada aqui Mas tem um céu aberto Eu percebo a autoridade Do céu para dizer assim Enquanto o homem fecha a porta aqui Deus abre o céu diante de você Deus abre o céu diante de você Interessante aqui Aleluia Que ele disse através de marquinhas Eu abri minha janela do céu Porta qualquer mar De dentro ou de fora Janela não Janela só abre quem está do lado de dentro É que eu disse Eu vou abrir para ti o céu Eu vou me abalar sobre a tua vida Mas não vai ter tudo fechado aqui na tela Mas eu quero saber Se o céu está dentro diante de você Eu não quero saber se a porta fechou Eu não quero saber Aqui se o desempenho bateu Eu quero entender Que existem milagres que Deus Está fazendo a tua vida Com portas fechadas E você vai viver Eu sou Glória Eu virei uma empresa Quantos litros de azeite Do que comprar? Eu estou me abendendo azeite É tanto a mão que não vai pra nada Se o inimigo pensou que você ia ser derrotado Que você seria mais um prepara Deus está levantando empresário aqui Deus está levantando a dinheiro Uma geração E vai fazer a diferença Sinto fé A terra com a boca santa E manda a glória pra cima É assim mesmo É a convenção É um dia da convenção E uma da semana Eles fazem a fase E vai flor E vai isso E vai que sobra Meu Deus Aleluia Mas ela está olhando Ele está dizendo assim Tu sabes que ele temia Ao Senhor Ele era teu cérebro E ele temia A Deus Agora, Alizeu Vem os credores Bateu lá em casa E disse Vai levar meus filhos Pra ser escravo Sabe o que ela está dizendo? O salado De recompensa Que eu tenho Por tudo que meu marido fez É os credores Levar meu filho Meu Deus Aí, Alizeu Na condição de ontem Como? O profeta É usado por Deus Mas ele tem O seu lado humano Ela foi Atrás de Alizeu Atrás de uma resposta Ela queria uma resposta Mediante aquilo Que ela está vivendo Mediante aquilo Que ela está passando Elizeu Elizeu agora Vai responder Para ela Não na condição De profética Irmã Não Elizeu Vai responder Para ela Na condição Que o irmã Porque agora Aqui Elizeu É tomado De um sentimento De perna Porque o profeta Nem sempre Ele vai estar É 24 horas Ligado com Deus A gente está sendo Mano A gente transforma A gente Aí o profeta Tem um jeito de Pastor Que ela tem Deu Que tem hora Que a gente pede Para levantar a mão E você não consegue Levantar a mão Ela tem Deu Que tem hora Que a gente pede Para você dar glória E você não consegue Dar glória Eu te abati demais E criticou demais Mas Senhor E Deus Eu sei Daquilo que está aí dentro Eu sei que tem hora Que o roga não sai Boa aleluia Não vem Eu sei que tem hora Que a gente Tem levantar a mão Não consegue Levantar Porque a puxa Tá tão grande Na alma Que a gente Não consegue Ter força E a gente Só surge E chora E morrendo Mas ainda Ele tem Palavice Que mesmo Quando nós Não consegue Falar Ele E defleta O nosso gemido A alma Espírita Santo Intercede Por mim Por você Congenido E em Deus Preníveis O clamor Que um dia Precisa dele Só entende O clamor De um clamor Quem está Desesperado Por milagre E eu vim aqui Nesta manhã Pregar pra quem Que vem aqui Desesperado Desesperado Por milagre Desesperado Pela presença De Deus Chega Que tem alguém Aqui nesta manhã Assim A mulher Não chega Aleluia Escola De arrumadinha E toda arrumadinha De abraçando Desesperada Eu imagino Que ela Siga Deschamelada Dizendo assim É visual E na forma Dizendo Alguém Não vai entender Mas ela entende A conta Perta De uma vida E ela entende A conta Perta De um filho Que ainda Não aconteceu Só entende Dizendo Não pode Entender Alguém Só entende E ligam Porque Deus Tá vendendo Perta Inves Pena Deus Me trouxe Aqui Para Diz Aleluia Isso Como o povo Especial E todas As coisas Contribuem O que era Por quê? Aquele Que ia O que era Mas não Sobio O que era O que era O que era E o que era 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 E o que era O que era